E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui do canal Rima Slow HD, então você já tá ligado no projeto 60 dias reagindo a uma hora de batalha de rima Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, seu MC favorito, então bora lá reagir a mais uma hora de batalha de rima Bora, vai deixando o like Vou te amassando, você tá ligado Vem, 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 não deixa a vibe cair não, vamo porra Vem, vem, imagem 3, 2, 1 Por isso o B1 que eu bato, eu faço, já que eu tô desperto Como que cê quer ganhar o Valhalla, você nem tá sabendo quanto a versa Você tá vendo como é que é o time, por isso a rima é bem-vinda Pegaram o que era forte e ficou mais forte ainda Ah, é parceiro meu mano, cê sabe que eu me destaco Você acha que é forte e na verdade cê é fraco Ano passado teve choro nessa revolta Eu vim fazer você engolir o choro de volta Hoje, caralho, não vai entender Acho que ela tá magoada com você Cê não foi na BD há oito anos, infelizmente isso eu não posso Mas hoje cê tá aqui e esse Valhalla é nosso Magoado tá você, que vai perquer nesse palco E meu parceiro, se cê for chorar, cê manda áudio Pega a visão, que aqui cê não evolui O seu força não é nada com o que nós juntos construí Olha só, acho que tá magoada Por isso mesmo que eu sou o verdadeiro Eu tô achando que tá magoada porque eu espanquei seu quarteto inteiro Só que você tá entendendo é que agora Por isso que aqui é minha vez Essa é minha maior fã e essa é minha maior freg Vem! 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 Vem Na sua boca que eu vim pra diminuir Até porque na batida você vim pra se cumprir Você é fraco, aqui não vai subir Chega atrasado, mas na hora certa pra matar o Liu V Que hora certa? Mas eu vou provar que hoje é hora incerta É relógio, é ponteiro Quem diria? Hoje tá fudido, eu não erro na pontaria Não é, a gente também Por isso que eu faço o verso e mando bem A gente pode perder ganhando do Liu V Você tá perdendo tempo só de rima contra mim É, só de rima contra mim E você perde tempo de rima com o Kavin Aí parceiro, é sem demora Rap é compromisso e nesse compromisso eu não perco a hora Mas tá sem sorte? Você não perde a hora que é a hora da sua morte Por isso mesmo que essa é incensatriz É atrasada, mas na hora certa é por matar vocês Blá, 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 eu componho Hora da sua morte, hora que eu piso em cima do seu sonho Ah, tá achando o que ser fudido Hoje eu amasso o chaveirinho favorito Piso em cima do meu sonho Tudo bem, eu sou ligeira Sou assim pra dar um salto na sua carreira Não vai entender? Então demonstro É o relógio do Ben 10, pois ativei o bando monstro Tá improvisando? Então ativa 4 passos, eleva 4 porrada Aê! Eu vou chegando, verso eu já fiz É que eu sou inteligente, eu tô no pique do alien x Yeah, 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 não entendi, mas tudo bem Que eu faço free Ele fala 4 braços, não é inteligente Vai tomar no cu de 4 formas diferentes Relógio do Ben 10, x é L8, sai correndo com seus pés Ativa o monstro, comigo cê não aguenta Vem com seus 4 braços, eu tenho a massa cinzenta Só que não tá usando Por isso mesmo que agora cê tá apanhando Pra cê não entender que você tá sem sorte Nós quatro se uniu e juntamos o Mega Sorte O time é responsável por começar o evento Então agora eu mato, vejam o acontecimento O time que escreveu o antigo testamento Vai eliminar 4 MCs ao mesmo tempo Escolhe quem morre, porque você não ganha Porque eu tenho apanha, time vocês apanha Esse time vem fazer considerações finais Porque depois dessa batalha cê não rima mais É não, mas sabe que pra mim tá suave Via é tubarão, só de que seu mandou um salve Os 4 ao mesmo tempo, mano eu sou tua voz Se independesse do meu quarto, tu você morria o mais fraco de nós Ai, cê tá ligado que assim, mano, esse é o tubarão Mas eu sei que no meio do rio eu não sou pescador de ilusão Esse quarteto aqui pra mim não é pragmático Quarteto dos Coisa contra o Quarteto Fantástico Quarteto Fantástico Eu acho isso incrível, seu talento eu não vejo É a mulher invisível, é o quarteto fantástico Que hoje é derrotado Cês tomou uma surra pro sufista prateado O sufista é prateado, por isso vai perder Esse cara é o arrombado, sufista prateado Cê é mó vacilão Hoje eu tô sufando em cima do seu caixão Em cima do seu caixão, esse arrombado Ele falou que é o quarteto fantástico Na verdade cês ganha é impossível Quem que vai botar neles? A mulher invisível Sobe presente Ela não é invisível Porque ela tá aqui na frente Acho que esse cara aqui é robôtreta Porque eu mato todos Me chame viúva negra Sobe, 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 sobe Essa viúva negra é uma cavalheira branca Você não rima nada Seu verso não é inédito Quarteto fantástico E o quarteto patético Não, não, não Rimo com as emoções Quarteto fantástico Contra os três trapalhões Lembram? Cês sabem que nós é a picadilha Ela não é a mulher invisível Mandando uma rima É uma mulher maravilha Só que aqui você é escroto É os três mosqueteiros Aqui é um pelo outro Ela é viúva negra Nessa rima eu transbordo Viúva você é Já negra eu não concordo Já ouviu Já ouviu O que o teu deles mereceu Chamou a mulher invisível E a mulher apareceu E hoje ela vai quebrar tudo Pois tem uma mulher que rima Mais que todos esses comédia juntos Não, não, não 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 Só que esse rima Não é maior ela vai perder Ok Só a cara vai para o tapete Ela é viúva negra Vai perder para o arqueiro verde Na verdade eu sou só o arqueiro É um rimo cita-o Arqueiro verde jogando CS Faringa Rol Faringa Rol Tenho o sentimento Você é muito ruim, eu sigo um pouco me fodendo Mas eu sei muito bem como uso está em balhaço Você não é tuparão, você é só um peixe palhaço Pistáculo e eu sigo nessa fita Por isso que agora eu amasso três parasita Aí, esses cara não é linha de frente Esse eu vou espancar, esses dois é semanalmente Espanco lá na Big Four, hoje é no Valhalla Mas fica tranquilo que hoje vocês vão pauvala E aí, Salvador, é bom reencontrar tu Que eu voltei com o inferno com crânio de 3.000 tipos Sabe por que que ninguém grita pra vocês? Porque eles sabem, Yungui é meu maior freguês Semanal no Big Four, pode ser no estadual E hoje você toma a coça igualzinho no Nacional Pode falar que é clichê Vamos dar um argumento, se cê para de perder Me desculpa até falar, olha como o jogo vira Nós trabalha com a verdade, você vive com a mentira Nós não vivem com a mentira Pode assumir que é clichê Você mandou e depois cê falou Que assumiu que sua rima é clichê, é você Cê entendeu? Por isso aqui Big Mike Pra mim você é um boroca Cê ganha no Nacional, mas é meu freguês aqui na Norte Cê quer CPF na nota? Já que é pra assumir as coisinhas, então vamos fazer assim A rima do Big é clichê E a sua rima é ruim Você disse que matou até pitbull Tá achando que matar é fácil Só que corote não laste Corote arranca pedaço Uou Sozinho pelas crianças Ou ele precisa chegar cercado de homens que são seguranças Eu te bato, eu te mato Pois a sua rima é feia O que você fez em dois anos Eu fiz em seis meses rimando em batalha da aldeia E aê? Vai deixar? Ah, tem maria Aí, demorou, demorou Ei, ei Vem, vem Rimas em três Dois Um Ele conseguiu fazer na batalha da aldeia Onde tinha panela semanal Mas responde, mano Quando o guri conseguiu ganhar algum estadual Sem maldade Ele nunca conseguiu Pra mim você é o MC Mais pipoqueiro do Brasil Vem, 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 vem Não deixa cair não, certo? Vem, vem Rimas em três Dois Um Mais pipoqueiro do Brasil Não entendi essa parada Mas o que você fez contra o Martizinho na semana passada Você é o pipoqueiro Eu mando se fuder Fui pro nacional e fiz bem mais história que você Eita Ei Aê Gostei dessa rima Então vamos fingir que sim A história do Yonguinha Chega lá e perder pra mim Por quê? Eita Aê Nós é monstro fora daqui Então se acostuma Mas fora de São Paulo Vocês não são porra nenhuma Ei 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 Oh Nada é porra nenhuma fora de São Paulo Na verdade a gente é cruel Fora de São Paulo você vai pra FMS tomar um Popo Neo Você falou que é pitbull Só que pra mim você é um boroca Tá com rabinho entre as pernas Estilo coiote Virou estilo cocota Eu não vim com segurança Só com os parceiros da minha quebrada Não ando com segurança Estruta Minha segurança é cromada Você fez história lá na aldeia Aê parceiro parabéns Então pode crer Só que o que eu fiz no som Você nunca vai fazer Espera Minha vez vai chegar Porque eu sou frio como iglu Você acha que você é fodar Mas agora eu vou falar para tu Hoje você cai Eu te mato Você não entendeu Eu falo pra tu Eu vou enfiar o seu estadual No mesmo lugar do MBP No seu cu Ó as ideias Falaram do nacional Mas pra chegar lá Eu dei minha vida no estadual Eu não fui igual o guri que desistiu Então me fala quem tem mais moral Aquele covarde que só insiste É um soldado que insiste até o final Eu respeito pra chegar Vejo todo mundo que tá parado E parou só pra me escutar Uma batalha de sangue Tem o ataque e resposta Então procure sua morada Porque a minha tá nas costas Tá entendendo? Minha morada mano tá aqui Porque a minha morada é batalha Eu casco E a mente do MC Tá entendendo? Construtivo Então melhor você responder Pois quando eu abra minha boca Eu te procuro Você vai se esconder? Não Tô na sua frente Mandando mano Uma rima que é a verdadeira Você achou que eu ia correr Só que eu falei pra você Que eu não tô brincadeira É sua mochila nas costas E agora você já vem frisa Meu parceiro Seu túmulo vai ser logo Essa caixa de pizza Ele quer pagar Que é o ator Ele quer ser o personagem Só que aqui em cima Você ultrapassou Mano você errou a sua contagem Por isso mesmo eles quer pagar Que é a tartaruga ninja Quatro mano Que eu corto em oito pedaços E enterro na caixa de pizza Sem maldade Vê não finja Ele falou que o nosso túmulo É a caixa de pizza Não tem problema Eu não me engano Tô disposto a morrer Dentro daquilo que amo Mas essa é a nossa diferença Por isso o Big Mike É mais do que você pensa Morre pelo que ama Odeia quem tá na frente Fazendo o que eu amo Que eu vou viver pra sempre Vai viver e morrer igual Tarcísio Falou de pizza Rimas hoje é rodízio Mas vocês já vieram em pedaços O que você fez Deixou meu trabalho mais fácil Mas você não mandou rapaz Tentou ser mais pra frente E ficou mais pra trás É a caixa de pizza Eu tô querendo mais A borda hoje ostário Vai ser seus restos mortais Os meus restos mortais Os meus restos mortais Pois quem tá na minha guerra No meu corpo encontra paz Esse cara disse Que ninguém vive pra sempre Eu sei muito bem disso É isso que move a gente É isso que move nós A rima O beat A presença E a nossa voz Só que aqui Não adiantou contar com os amigos Você vai viver pra sempre Depois da rima É pro Jacigo Nada a ver que rima véia É por isso que eu tô rimando pela plateia Mas tudo bem Não tem problema Você só decora Aqui tem a caixa de pizza E a de Pandora Barreto Eu dei um papo diferente Eu falei que quem faz o que ama Assim vai viver pra sempre Eu conheci sua amiga Era uma grande mulher Hoje vocês rimam pela fé E eu rimo pela fé Eu sou caixa de beat Sou caixa baixa Hoje você toma um soco Na caixa toráxica Ou a caixa preta lá do avião Mas hoje a minha voz Explode essa caixa de show Explode essa caixa de show O Apolo no rebaixo Ele encaixa com a caixa E ele nem é um bombom Você vai viver pra sempre Ae do pré Rimando assim Vive pra sempre Na sombra do JP Eu tô forte Hoje eu lamento Pra você Eu vou entregar só 70% Como eu disse Eu sou tipo um motor Sente no odor É só o aquecimento Mas eu não deixo o esquecimento Você sabe que eu trouxe outro momento Eu sou como o líder Em movimento Pra você é pronto atendimento Meu entendimento é tão rápido Que eu me sinto um cacto Você não pega Você não sente impacto Você tá ligado Eu passo rápido Eu tô me lapidando todo dia Como se eu fosse um diamante bruto Eu bruto adaptando todo dia Como se eu fosse um camaleão E a cada minuto Eu entro em todo lugar Sabe que é que eu me concentro A sua mente eu adentro Seja na norte Seja no forte Ou seja no centro Mas eu só vou mandar A última rima Pra acabar com o seu movimento Você disse que se eu passar Vai dar merda Mas sempre dá merda Toda vez que eu entro Não dá não Falou que ia usar 70 da sua rima É a mesma coisa que você falou De aquecer no motor Aqui na disciplina Então vou falar do seu ataque 73% da sua rima Isso que dá Colocar no motor Etanol Que se é movido a gasolina Tá tudo bem Falou de vaso sanguíneo Isso mostra como na batalha O JP já entrou em declínio Mas você não devia olhar o meu vaso Você devia cuidar do seu mental Porque você focou muito no meu E teve ataque vascular cerebral Nessa batalha adivinha quem vai perder Se é o acidente vascular cerebral Perdeu A Vê ser Vê ser Primeiro respirar Até meu último suspiro Viveremos hip hop Foi isso que eu prometi Pra aquele que me ensinou A escrever minhas primeiras linhas Me ensinou construção Pra eu viver como um MC Você tá conseguindo Capitar como é que é Eu tô pensando sempre em nós Porque me esqueci do si O M é de uma multidão Que eu tô movendo Toda vez que eu subo no palco Pensa o que é a Miri É tipo a Miri Um dia de injúria Mas eu troquei essas porra Pra não ter noites de luxúria Entendo minha vida Escrevi com a caligrafia E a história de campeão É uma autobiografia Tudo que eu contei Na estética respeita Porque rap é muito mais Que genética Aceita Se eu fosse apocalipse Na sétima trombeta O que tira tua vida É minha métrica Pensei Pode ser sua métrica perfeita Que nem você Você sabe que é minha autobiografia Tem problemas Que nem a sua teve Eu não critico Minhas noites de luxúria São dias de lixaria Dias de lixaria Mas eu tô na batalha Em noites de categoria Porque você Noites de lixaria A noite é dos lixeiros Porque eu tiro MCs de lixo Todo dia Mas só que aí você errou No que você falou Você tá ligado Que da minha quebrada Eu represento a voz A noite não é dos lixeiros São do coletor de lixo Eles tão coletando Os lixeiros somos nós Os lixeiros somos nós É lamentáveis Por esse motivo Que as mídias Nos tratam como descartáveis E agora você viu Que é lamentáveis Porque as minhas folhinhas De batalha Se tornaram algo Que não são recicláveis A mídia antes Nos tratavam como algo reciclável Só que o mundo mudou E agora eu posso me expressar Eu sou um MC Mídio na cara da mídia Porque a mídia Tá precisando Da gente pra lucrar Da gente pra lucrar Da gente pra lucrar Boto minha cara tapa Pra favela me escutar E você vai entender Que eu tô no topo Antes de ir pra mídia Eu faço rap Pra girar todo esse globo Sim Sim Perdedores voltem pras suas casas Eu to me sentindo em casa na norte É sem rima de suporte É por isso que na sua frente eu te mostro Que o paraíso não é o resort Ele falou até do troféu Mas aqui é hotel forte No meu dedo vai ter quatro anéis E o quarto é da batalha da norte Eu não vou parar pra você Menos cê saber sem egocentrismo Eu vou bater na sua cara Tô cagando pro favoritismo Cê falou que saiu com o troféu É por isso que cê se fudeu Tá contando com o ovo no cu da galinha E no final vai tomar é no seu Ele quer ganhar anel Mas não passa de um nóia Desculpa aí, ô Nel O que você vai ganhar é só joia Já tá tranquilo parceiro Cê tá ligado que agora nós vai fazer o free Ele falou tá se sentindo em casa Então nós vamos botar você logo pra dormir Então bota pra dormir Sinceramente então deixa eu lembrar Morpada por mim é uma coisa bem fácil Difícil aguentar quando o yoga cortar Eu quero que não tem segredo Agora eu acabo com meus medos Pode me chamar até de Bill Hustle Tenho muito mais anel que dedo Mas cê tá ligado eu tô na frente desse povo Você tá ligado mano que esse aqui é meu renovo Mano é simples a resolução Se o yoga acordar eu boto pra dormir de novo Porque agora eu tô na frente do povo Cê tá ligado eu tô mandando minha proposta Você pode ter até 3 anéis Mas um deles eu te carreguei nas costas Aqui o rei da métrica já o freestyle bonito O movimento virou minha joia do infinito Ele é o filho do Cante O mais engraçadinho Pra ganhar norte mostra o anel pro amiguinho Não fala pra multidão o que você faz sozinho Fletiche estranho do carai Esse cara se amarra Com certeza na barra agora ele adora O que acontece se o yoga acordar Porque ele tá dormindo até agora Mas ele não entendeu a proposta Que agora eu mando essa resposta O Apolo falou que eu e o Tavinho tava nas suas costas Eu entendi Meu parceiro ele tá dando a vida Eu nem sei de São Paulo você só tem duas E eu ganhei minha terceira seguida Quando o yoga acordar o gigante acordou E eu tô na disputa Sou MC da Leste e eu não desisto nunca Só que tá tranquilo eu vou falar Uma parada vai mostrar o anelzinho assim que cês ganhou a vaga Uma rima fraca Sinceramente eu te dou um conselho O yoga destaca Sabe parceiro que eu não sou rasteiro Eles vão me botar pra dormir Na batalha eu vou dar um conselho Fred Gugu é aqui tá com sono Eu te mato no seu pesadelo Aí, 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 aí Ele falou que eu sou filho do Cante Eu não sou dono Mas eu sou filho do dono E se você é meu pai Eu já tô pronto pra assumir esse trono Porque hoje eu deixei meu legado E esse ano eu vim embaçado Filho do Cante Contra tudo e contra todos Nós já nasceu muito acostumados Muito acostumado Então narre meu somo Calma, eu tô preparado Eu vou te tirar do trono Ele abraçou o pai Não adianta então volta pro sono Porque eu marcado pra morrer Sempre é quem assume o trono Mas faz barulho Tive um AVC Cano, PVC Tá por toda a favela E é desse jeito Que é igual CVC Ou CFC Assim que eu entro nela Tive um AVC E causou uma dor Em todos meus órgãos E minha organela Desse jeito Foi daí a pra plateia Pelo visto mano Eu deixei sequelas Olha o tanto de vidas que eu mudei Olha o tanto que agreguei pra cultura É por isso que eu não me tornei rei Porque eu não sou a favor da tortura Eu não foquei só no vaso Eu foquei no prazo Mas eu foquei na criatura Você é o tipo de pintor Que não focou na pintura Infelizmente só focou na moldura Você teve um AVC Falou que era Cano igual CVC Onde você vai para PQP Porque você é piadita Seu lugar é só no CQC É isso que você quer ser Isso que você falou que cê tava no 70% Mas eu vi que você veio com sangue no olho Pra mandar rima em pleno movimento Você rima com o seu 70% Porque pra você se cê ganhar tá suave Isso pra você é apenas uma batalha Se eu ganhar de você uma virada de chave Jão, você não tá entendendo amigo Porque eu vou te mostrar agora pode pá Mas eu não vou falar de assunto pessoal Porque é rima contra rima E dessa forma quem não vai raipar Eu sempre vou esperar a virada de grave E é por isso que agora você não importa Cê veio esperando uma virada de chave Mas acabou tomando uma fechada de porta E é preciso que cê saia agora Mano cê só sai morto Tá ligado que é sem papo torto Eu sou como um vaso sanguíneo Mas rap tá no raciocínio em todo meu corpo Tudo bem? Cê deu uma fechada de porta A sua rima não é douradora Na virada de chave você deu a fechadura de porta E tomou a bico da rombadora Tudo bem? Porque você tá ligado que esse daqui é um incentivo Você quis ser o maduro Pular o muro só de favela Nele tem caco de vidro Inventar a palavra é uma qualidade foda Eu percebi que na roda trouxe a rombadora Mas cê tá ligado que sua rima é muito chata E ela barata e eu não temo as voadora Mas lembrei que você fala até do CQC E é por isso que sua rima aqui é momentânea Chuto pra Lituânia Eu sou Marcelo Tais e aqui na batalha Trompa o demônio da Tasmânia Você tem a Tasmânia Você tem a Tasmânia de falar uma merda Porque agora você não se encerre Você não é human underground Seja o JP ou Tais É outro MC de GR Você tá ligado Porque agora que eu incendeio Você é altas mania você não faz pois E a sorte do JP é que o Wetherwell não veio Wetherwell não veio se viesse eu deitava É por isso que o Tais veio de GR Realmente mano eu provei que eu sou mano underground Eu citei um mano que ninguém conhece Você tá ligado Eu colo na leste eu colo no oeste eu colo no sudeste Pelo visto mano vai toma no seu cu Você vem lá da sul lá não tem MC que preste Tem muito MC que preste Tem muito MC que preste Lá no fundão da zona sul E quantas vezes na norte eu não fui sorteado E hoje eu to fazendo a cara com a sua cara do imbu Tio e eu vou mostrar para você Porque agora que eu tenho um espaço de voz Quando eu pegar o holofote eu não vou abandonar a sul Porque eu vou levar o holofote pra nós Só quer falar de Ben 10 e trouxe assunto na ponta da caneta Mas que se foda pai eu tenho muita letra Isso é Ben 10 porque tu não é eficiente Vira o XL8 e sai correndo da minha frente Cala sua boca Você vai virar pesunto Isso era Ben 10 mas eu vou mudar o assunto Porque você não tem rima Você brinca de penteca Quem nasce é o Ben 10 não vai ser ponteira negra Vai deixar? Ué, é ponteira negra, tudo bem Só que na batida eu vou te ter certeza Manu que comigo é versiprosa Ah, até porque eu vou te ter certeza Manu que quando eu to rimando a vibe é mais gostosa Você é ponteira negra Mas a sua rima é vergonhosa Ponteira negra é o caralho na minha frente Ponteira cor de rosa 3, 2, 1 É, sem só falar de Ben 10 Só que eu já te bati Vocês querem virar um monstro? Quando vão virar MC? Vocês precisam de um relógio? Então toma esse aqui Aos 13 anos eu fazia rap Porra, eu sou um monstro desde que eu nasci Com 13 anos fazia rap Tu não faz mais que é tua obrigação 14 de idade peguei minha mochila E fui trampar rimando no vagão Falou de Pantera não se define Pantera negra, Pantera branca Tá rimando no teu time Cala sua boca que eu dou início ao fim Black Pantera já vi melhores MCs mirim Tem lima e não vi Pois minha rima é verdadeira O que eu fiz com a minha idade Cê não fez sua vida inteira Quando que eu vou virar MC? Tudo bem que eu faço assim Até porque Emmanuel não vira MC Porque eu já nasci assim Pantera negra Você não gera lavanda Aqui do Azainha Azainhas de Wakanda É, Pantera negra Isso é um fato Nós somos vingadores Esse é seu ultimato Ele é o Pantera negra Eu sou branco Seja breve Que é marreta Da Dutor Um porradeiro de leve É da hora É da hora tá na final com o JP E ver que depois de tantos anos Continua igual Daquele jeito Daquela mesma responsa Que nós se trombou mano lá No regional Em 2018 Era dois moleque afoito Os mais novo da chave Olha que grave Hoje em dia a gente chegou bem pesado Sempre pra fazer o gol Não pra bater na trave Então tanto faz mano Eu vou pra cima A batalha mano Cê sabe que ela é feita de Matou morre Tem muitos flashes Mas muita gente vê o close E pouca gente vê nosso corre O Apollo faz essa rima bem pesada E é pra botar o JP dentro do bolso Se você junta todas minhas rimas desse round Vão ter mais pélulas do que tem no seu pescoço Daquele jeito mano sabe que é assim Que eu saí do calabouço pa Fundo do topo ou É desse jeito que é tudo inverso Tanto faz porque é sempre um dia após o outro É, é sempre dia após o outro Se junto ao que você falou Tem mais paralelas que meu pescoço Mas se você pegar as falhas do JP Tem mais paralelas do que eu joguei pra porco Nenhuma Por isso que você se acostuma Tá ligado que todo mundo é testemunha Tá ligado que eu já faço show Mano eu me sinto Ronaldinho jogando na Cataluña Você realmente disse sobre o corre E infelizmente eles não vão ver o close Só que agora ele se fode Porque eles lembram do close Eu lembro do Miroslav Tipo o que vem antes Sou interessante Tô antecipando essa jogada Tô emancipando a minha vida Porque eu só tenho eu E sei que sem eu mano eu não sou nada Mas eu tenho toda minha família Toda minha filha Também tenho toda caminhada Realmente nas antigas a gente batalhava Você é um velho carro que eu ainda chuto da estrada Porra Ah Beat Vibe não Vocês tão fantasiado caralho Mas não é teatro é batalha da norte Eu já falei vocês não são tartaruga caralho Essa porra é sem corte Vocês não são tartaruga Mas não é destruidor O Basque é o roteirista e hoje seu filme acabou Isso não é fantasia Essa é a demanda Isso é coração entregado pela Fernanda É as tartaruga mesmo Seu Loki E a mais desacreditada hoje é Mvp da Ragnarok Mas não precisa citar o nome de uma pessoa que já faleceu Pra você ganhar só faz o seu verso mano porque eu to fazendo o meu Já que você é tartaruga ou seu arrombado Na guerra dos canudos tartaruga morre engasgado O que é falecer O que é morrer Parceiro eu mudei a ideia de ganhar e perder Nós falamos da Fernanda Pois isso é exaltar Você quer conhecer a fé? Então olhe meu olhar Para de querer surfar na tragédia Pra tentar ganhar a noite Eu concordo O desacreditado vai ser Mvp da Ragnarok O desacreditado O que tava no chão Que não tem a mídia que merece Mesmo sendo o maior campeão Eu não posso falar de alguém que faleceu É por um estouro destroço Só que é a minha vida Então eu quero, eu devo e posso Posso falar o que eu quiser Essa é a beleza Suja o mar que quem te cobre é a Mãe Natureza Jamais Por isso que eu vou te falar Eu vejo isso no seu olhar E sei que a Fernanda te assiste de lá Mas aí Fernanda Você não entende o verso vagabundo As suas tartarugas ninja Estão usando o seu nome Para ganhar nesse segundo Fernanda eu tudo posso Usamos o seu nome E você não usou o nosso Ou seja Eu sei que você deixou um negado É como Jesus Cristo Eu morri e está consumado Passão Nós faz descer a tenda Aqui nessa batalha Vai rolar uma contenda Vai ser dessa maneira Espero que vocês entendam Desse lado Quatro fraco Desse lado Quatro lenda É Desse modelo a gente chega Fazendo as rimas boas Mas nunca com soberba Porque a gente está aqui Não é para queimar a língua E a nossa humildade Faz graça e mais longe ainda Você falou que é lenda Dessa parada Eu sei Mas de qualquer forma Eu nunca recuei Então pode falar Que o Joakagi eu matei E não vai ressuscitar Nem se os Aedotensei Ei! Porque ser fraco Esse é o fato Dá tempo no rap E vai perder para o novato Sabe a diferença? Você não me engana Não tenho medo Dessas merda De lendas urbana Mas nós é Hokage Mano eu vou até o fim Cê não chega perto Não chega a ser genin Só que tá tranquilo O freestyle é raro Nós é lenda E eles quatro é mito Vai cair igual Bolsonaro Não entendi Eu não vi Essa merda de ataque Eu vou pixar a cara dos quatro Hokage Eu sou o Naruto Uzumaki Nós veio pra tumultuar Eu quero que se foda A historinha que vocês O centro da batalha Eles criou todas Não Pra mim você não é um MC forte Hoje os quatro Hokage da aldeia vieram invadir a batalha da norte A batalha aqui é de quarteto Mas ele sempre ficando quase Do meu lado tem quatro lendas Mas três vezes que eu tirei você da primeira fase Vai tomar no cu Você e o Naruto Sabe que o FL Chegou é pra ser bruto Eu sou de Itaquera Aqui nós é favela Coloca os seus nove rabo dentro da sua perna Perna é um caralho A verdade dói É o Naruto Uzumaki Sem jornada do herói Ainda vem falar que quer que se foda É que o Naruto sempre vence E o Marcão só perde todas Só que ele é cuzão Por isso eu sou verdadeiro Ele perde pro menor Que vem do Rio de Janeiro Quer ganhar do WL Mas não é pistaneiro E B-Hop é meu júdice Clone de dinheiro Tá ligado mano Eu sigo na disciplina Rima de internet Também é clone de rima Você é o Naruto então tá sério Se cê quer virar Hokage Então aprende com os mais velho E o que cê tem pra me ensinar E o que cê tem pra me ensinar Sozinha é fraca Pai cê tinha que se aposentar E você Não cansa de falar A mesma fita A temporada é nova A minha guerra é infinita Não Ele é ultrapassado Nunca gostando do que escuta Muda o resultado Ele falou que é o Naruto Que ridículo Você corre atrás do Sasuke Nós corre atrás do título Aí Apolo sem maldade vai tomar no seu cu Sabe que pra mim Você virou boizão da Su Vamos fazer assim Você é o Ronin Então cê faz o cone Do round martizinho Eu acabo com essa festa Nino Suas rimas que nós detestam Você se pergunta no meu mano Deve tá pensando Que tipo de batalha é essa? Porra Onde todo mundo é amigo Onde meu mano Eu não intrigo Aí você não consegue arrancar um grito Sem presença e drop Ou flowzinho Eu não consigo Que que você tá falando véi? Cê sabe muito bem Que eu não sou disso Quando chego na batalha Mostro quem cê se abacalha Eu te corto com a navalha Pois assumo o compromisso O que cê tá falando meu irmão? Aí Agora na batalha Eu rimo assim Aí meu parceiro Eu só mando suporte Como se eu me inspiro em você E você se insira em mim Que batalha é essa? Que geral se conhece Todo mundo se respeita E ninguém chama seus tios Essa é a batalha Candestina da Norte No modelo das antigas Que você nunca viu Entendeu? Yeah 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 Pra quinta da primeira Você tá bruxo Tá Ronaldinho Não tá gaúcho Assoprei o cartucho Pra ver se você começar aqui a destravar Sem maldade mano lá que já se acostuma Esse daqui é uma bloquinha perrada E o outro nem preciso falar Uma porra nenhuma Nossa, olha só Mas que engraçado Cê acha que cê faz o flow no improvisado Mas eu vou mostrar como que eu deixo o meu legado E vou mostrar como é que hoje você tá atrasado Você falou que eu não conhecia esse estilo É meu parceiro Eu não rebaixo meu nível Eu não conhecia estilo Mas eu desopilo E hoje eu tô conhecendo no melhor estilo possível Sim, apanhando pro prado que tava lá Coisa que você não viu por isso que vai apanhar Entendeu? O moleque chegou pra te ensinar Cê morreu? Alguém tem que fazer o papel de matar Tá ligado? É desse jeito que funciona Tá ligado que minha rima é bem-vinda Cara de São Paulo era aí em 2022, 2024 Eu sou a cara do Corinthians Cê é a cara do Corinthians? Então tá tranquilo Você tá ligado, seu cuzão Só que hoje você vai ser rebaixado Porque homenota no campeonato e nessa seleção Tá tranquilo? Você pode ser até a cara do Corinthians Vos que sabe a rima é linda Porque cê é a cara do Corinthians Eu sou do Jardim Brasil Eu sou a cara do Coringa Vem bem que nós tamo a mil Batalha da Norte, o centro de Sampa Daquele jeito, mosca, meu parceiro Que cê vai mostrar quanto sangra Aqui não tem espaço pra acabar Por isso mesmo você espanqua Aí cabaço, cê não venceu o capitão Vou matar o tescapanga Demorou? Você sabe que eu já faço fri Se o blackout já tá na sua frente Você já sabe vai te destruir Você falou que não é local de cabaço Só que eu já faço fri Se isso daqui não é local de cabaço Só me responde o que você tá fazendo aqui O que nós faz aqui? Nós é MC Nós vem eliminar esses otários E já deu pra ouvir Que você mandou os capanga Os capanga vai pro céu E os otários vão perder Pra gangue do Edelwell Não sente o dote Cê tá aí mano Isso é batalha da Norte Se você não entendeu O fraco vira forte E ae Edelwell Eu sou da gangue do Coyote E corre igual o Papa Légua Teu time nunca foge E nós num pé de trégua Ué rapaziada Cadê o capitão Prado? Titanic afundou Capitão fugiu do barco Não! O capitão não fugiu Ele tá ali do lado Isso todo mundo viu Fraco igual você Hoje tem que se foder Ataca quem tá aqui Não quem não pode responder É o mesmo que ataca você Que tá aqui em cima Mas não sabe nem como me responder Por isso mesmo Agora eles morrem frustrado Um, dois, três E o próximo é o Prado Tá ligado? Que eu sei que cê apanha Você falou Edelwell Sem Edelwell você nunca me ganha Já que cê fala de gangue O Blackout que já mata os famoso na Norte Então hoje o Edelwell Pede pra gangue do Black no drop Gangue do Black no Norte Matos famoso na Norte Infelizmente você não acertou esse drop Agora é a hora do corte Pega a lâmina Tá ligado que agora eu mando bem Ele faz um drop no beat A pena que eu faço também Amor é amor Romance é romance Você ainda empreendeu Que drop não é punch Caralho Eu vou mandando e é sem brincadeira Tá com o Prado e o Zap Fica aí lá bomboneira Caralho a boca Riquelme Pra mim cê é o mais frustrado Se drop não é punch Avisa o parceiro do seu lado No momento tá fudido E vai sair falido Cê mata os famoso Mas nós é reconhecido Reconhecimento depende do olhar da pessoa Vocês tão falando muito Só que cês não tão mandando uma rima boa Vocês vai ser diferente É 3, 2, 1 Nem vou amassar que você Já morreu igual nenhum Bateia linda que noite bonita Que eu to nesse instante Olha que equipe linda Todo mundo trajado e elegante Olha essas mina não mandam uma rima Por isso cê vai Rala Ela no UW que ele te mata E nessa batalha vai pra hall Rala Olha Então já siga entregando o flow Só quanto rima pra eu te matar UWM acostuma com show Dessa forma eu vou assassinar Tô com meu time você já moscou Por isso aqui é de coração É o primeiro evento A gente era subestimado Hoje é a superação Ei Vai Vai 2, 2, 1 Ei Eu vou chegando agora Você sabe que minha rima é bem-vinda Cê olhou até só pra plateia E cê falou o quanto que ela é linda Só que eu vim pra mandar a rima E hoje você vai a tomar peia Com certeza a plateia é linda Depois da batalha sua cara tá feia Então vem no pique Pois eu não desperdiço uma linha Eu vou te mostrando agora porque que eu sou MC E é 10 de melhorzinha Então agora você se garante Pois você segura essa rinha Como o guia que não tem rima Nesse quarteto é 4 rainha É 4 rainha Só que hoje elas te vão perder Cê falou sobre a cara que é minha Sobre isso nós vai debater Minha cara vai sair bem feia Mas ela vai ficar nessa terra Vai bem feia cheia de cicatriz Mas gloriosa vitória de guerra Só que você falou sobre as valquírias E cê tá errado Entendo, conheço o nódico Por isso que é um solo sagrado O quarteto é das valquírias Entende o que eu tô mandando Somos valquírias e nós decidimos E de Valhalla eu tô te expulsando Falou tudo e no final aqui cê falou nada Ela falou mas fita perante a rapaziada Aqui é 4 rainhas E manda eu tenho porte Mas desse lado a débil É a bruta e a braba é forte Você é a puta, a braba é forte Por isso que agora eu digo de free Cê não é bruta, a braba é forte Eu sou uma puta, um de MC Você não entendeu minha parceira Por isso que agora se encerra Vai virar cicatriz Que hoje eu sou tanque de guerra Não, não, não é tanque de guerra WM não tá à toa Elas falaram que é 4 rainhas Então vou pegar as 4 coroas Já que são 4 rainhas Eu vou rimando então não desmereça Aí a Jona traz a guilhotina Cortem-lhe as cabeças Cortem-lhe as cabeças Mas não essa aqui Se eu freestyle cê esqueça Cê quer minha coroa? Busca lá na favela Ela não tá na cabeça Minha coroa Eu rimo por ela Oxe, do nada Ela veio com essa gíria Falando que o time dela É as 4 valquírias São as 4 valquírias E eu sou freestyleiro Parece o Crash Royale Ó a pancata do Mega Cavaleiro Seria da hora se você tivesse encaixado Quem falou foi o WM Por isso a coerência já tá errado Cê falou que pega a coroa Mas pra mim você vacilou Pega a coroa e toca na cabeça Que você vai vir o cortou na sua mão Só rima clichê O tempo passa e essas mina tem que aprender Por isso que rimando agora que cê não fluiu Aprende com a Devilzinha A melhor mina do Brasil Vai tomar no cu Devilzinha Chega aqui Devilzinha Chega aqui Devilzinha Você é a melhor do Brasil Meu mano Por isso que agora eu vou te dizer Melhor do Brasil do caralho No Rio de Janeiro Eu tenho mais título que você Então vai se foder Vai se foder Vão termos sem cabeça E no triplo que você Eu começo Eu libero a mente Pra mandar duas imãs Pra acabar com o MC na frente Que acha que vai poder ganhar Só que infelizmente Ele é incompetente Sabe porque que eu faço o verso diferente? Hoje suas pernas vai tremer na minha frente É um prazer Oito preto na final Só que hoje o branco vai dar ré na sua mente Só que na batalha eu vi que você já deu falha Por isso tá pianinho Hoje você volta de cantinho Como que vai dar branco Sendo que eu sou blackout desde pequenininho Então meu mano Cê tem que ir entendendo Sabe na batalha O clima é de suspense Você falou que as minhas pernas vai tremer Eu nunca tremo as pernas pra MC Guarulhense Você é blackout desde pequenininho Mas tá tudo bem por um momento Só que eu não entendi esse argumento Que você foi embranquecendo e foi Que reforme o tempo Não tem problema Tá tudo bem Mas cê sabe que eu faço meu free Antes de ter localidade Antes de ser Guarulhense A gente é um MC Sim A gente é um MC Sim E de verdade hoje eu tô no fim Você até falou mano Que ele embranqueceu Como assim? O nego chucro não tem branco assim Só que de verdade eu vou matar Agora tá ligado? Cê pede pro Mauro Henrique Até porque meu mano É o tio do nego chucro E hoje isso acontece O quarteto dos nego chique Eu não quero saber quem é branco ou preto Eu quero saber quem de verdade fez o seu free Eu quero saber quem de verdade No dia que tava chorando Pegou o microfone e decidiu sorrir Eu quero saber quem Tava correndo E não parou de correr mesmo Quando foi cair Sabe porque que o meu nome mano É branquinho? Porque você é caneta Minha função é corrigir Ele quer saber quem do dia mais triste da sua vida Pegou o microfone e teve coragem de sorrir A resposta pra essa sua pergunta Cê conhece muito bem Dorme na tua casa O nome dela é Guri Esse cara é o que veio aqui sorrir Cê não entendeu boião Por isso você morreu Você escreve de lápis E agente de caneta Ou seja, a resposta é clara Quem não pode errar sou eu É, quem não pode errar é você Só que no verso você tá desmembrado Até porque é uma balança Só que o nosso quarteto É o mais equilibrado Até porque esses cara vai perder Sabe por quê? Que você é mó defente O Barreto salva a vida da plateia O Breno e o do preço Arranca dos oponentes Só que na batalha meu mano Acho que cê tá sem apetite Você pode tentar arrancar a minha vida Só que eu sou poeta Eu sempre renasço com esse beat Você tá entendendo meu mano? Essa derrota vai passar na Rede Globo Nunca que vai dar um branquinho na minha mente Por que nego chucro não fecha com branco bombo? Mano, a gente escreve de lápis É por isso que já tá no racha A gente também não pode errar na rua Caso contrário a gente Tão a tiro de borracha E você sabe muito bem E é por isso que eu vou até o fim Aí eu gui, cê treme a perna na minha frente Parece que o negro não é tão chucro assim Só que ele ainda é negro E por isso que ele tá na cidade E cê fala ou tiro de borracha Só que você não entende a maldade Você é preto assim como eu Eu reconheço a sua maldade Você tomou tiro de borracha Eu quis só mais tempo e tomei tiro de verdade E eu gui, você matou os querulenses É, no regional você nos causou dor Eu entendi que toda tartaruga ninja na vida Um dia encontrou destruidor Só que a gente para pra pensar Que o destruidor não tem nada pra perder Preciso de inteligência Eu preciso de raiva Preciso que alguém me lidere Vem aqui JP Essa cê pensou em casa Yey, yey, yey Vou, vou, vou Então tá bom, eu sou o destruidor Dessas tartaruga ninja Já cê não entendeu meu mano Que eu te mato na resposta Então agora pode se encolher pro teu casco Porque eu sei que cê carrega a casa nas costas Na verdade cê tá mais pra B-pop Espírito de porco Não entendeu aqui na íris Enquanto eu sou a tartaruga preta Que não fecha com essas cores E falta no arco-íris Desse jeito nós começa Só pra bater na despeça dos cara Sabe como que minha rima é rara Batendo caspante e realidade na cara Mas cê sabia é gordão Te admiro mas quero que se foda memo Porque hoje eu vou ter que mostrar Que essa cobra do seu lado vai beber o veneno Só que agora cê sabe que você infelizmente Não começou rimando Deu pra ver que você me admira Então me admira apanhando Demorou Desse jeito que você fica Sabe que os moleque é zica Porque enquanto vocês vem rimando Dobro os moleque já chega e fica frio Então fica quieto mano Cala a boca Por isso o memoji você tapa a boca Vou mostrando como sua voz da roca E vou mandando como mostro rima louca Cê tá fudido ai meu parceiro Cê falou de cobra eu deslato o laço Na verdade eu sou sucuri Não bato com veneno eu mato com abraço Mata veneno ou mata com abraço Não cê faz diferente Cê não é inteligente Responde a rima do próprio cabaço Mano na moral Isso daqui é batalha de improviso Mano é batalha de dupla Não tem desculpa Não rima com ele Cê rima comigo Cê é um insignificante Por isso que eu vou responder o gordão Mas tá ligado que eu vou fazendo Desse jeito mostrando toda a construção Ae parceiro Cê na maldade Faço pistola e olha só na batida Eu te admiro apanhando ou ganhando Rapaz te admiro pro resto da vida Isso menor pode carregar o cara Que eu vi que ele tá te pedindo desculpa Já vi que cê não mata com veneno Cê abraça Mas tá matando sua dupla E é por isso que você vai perder pra mim E esse é o R.A.P. Claro que você admira Cê encontrou poucos que conseguem ganhar de você Só me eu te mato mano tá na mente Eu vou mostrando como você é precotente Você disse que eu afundei minha dupla Olha só que engraçado O peso tá equivalente Hã? Tá entendendo irmão? Como que eu faço ae parceiro? Na levada Cala a boca meu irmão Como é que você fala se não mandou nada? Cala a boca meu irmão Ai não sei eu falando nada Vai tomar no cu ou arrombado Manda uma rima direita e improvisada Porque cê só tem suporte fracassado Você falou que aqui o peso tá equivalente Eu tenho vários titulo que você não tem Mano a gente joga em categoria diferente Sua rima é só hipocrisia Cê só manda as piada Tô ganhando de você quem diria Sua lata se amassada Você quer falar de rodovia Só que cê não manda nada Na verdade minha mente é eco ou vias Minha puta só fuma salada Sapato pra mim Tô fazendo minha rima Cê sabe que eu mato assim Então cê pode retornar ao passado Eu não ligo pra sua caminhada Cê pode ter ganhado várias cita Pode ter ganhado várias paradas Minha vida é diferente da sua Também a minha rotina Também a minha vivência E também a minha rima Porque ao mesmo tempo que cê vive de rap Eu tô sonhando em seu músico Ao mesmo tempo que minhas contas tá atrasada E eu ainda trampo como um metalúrgico Eu trampo como um metalúrgico Ou como músico A maior dificuldade que eu tenho É me manter lúcido E não é fazer só um rap rústico Porque sim eu alcancei o auge Mas eu ainda não me vende pro acústico Aí Tragou a levada linda É por isso que a gente brinda É como se você estivesse na minha casa E sua alma ela fosse bem-vinda Sim, eu perdi pra você E isso se chama trauma Mas eu posso reverter Essa é a vantagem de ter alma De você conseguir se superar De você conseguir ver um obstáculo E pensar que ele não é tudo isso Mas eu me sinto um oráculo Se você colou na minha quebrada Mas não tens o zum zum Você falou que sua puta só fuma salada Você e o Ryu tem algo em comum Eu me sinto forte Pra fazer minha rima Eu Eu Encontrei meu norte E hoje eu vejo ele com as mãos pra cima Eu Sei Que você tem até o roteirista que falaram Mas eu meto bala Você é o roteirista que sabe a verdade Eu sou a criança que acredita que a tartaruga fala Eu 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 sou a criança Que mesmo com medo e ódio Ainda crê na esperança Uou Sou inteligente E na sua frente Eu vejo o meio Hã Eu sou o sentimental e o irreverente Então toma o dedo do meio Sabe por que agora na batalha Você deu falha e no rima de verdade Você manda o dedo Eu mando o meu de volta Eu sou no puro onde Na reciprocidade Hã Ele falou até que eu roteirista Sou eu mesmo Você é criança Por isso deu ânsia Caiu da balança Você passou veneno Sabe por que na batalha meu mano Me apresenta eu sou Yongui Do quarteto do desacreditado Que eu vou ganhar esse MVP Ele falou que é uma criança Então tá da hora Eu mando no free Só que eu sou o destruidor Tô botando essa tartaruga pra dormir E depois que a tartaruga dormir Sabe o que ela vai fazer? Acordar Aí ela vai sair lá em São Paulo Chegar nas batalhas E começar a rimar Sabe por que que eu não paro? Você tá ligado? Isso é porra nenhuma É o puro ódio Da bandana vermelha Fala tartaruga Mas ele quer ser uma Não! Sabe por que na batalha Cê chapou de erva? Eu nunca vou querer ser tartaruga Pois o gorila domina a selva Você quer falar até do Dupré? Que tá rimando vários vezes Tem o amarelo e tem o vermelho Guarulhense meus melhores fregueses Guarulhense meus melhores fregueses Sabe por que que essa rima é tão chato? É porque eu sou seu freguês Tô acostumado Sempre traz o mesmo prato Sabe por que que eu vou mudar? Eu faço improvisação Eu sou freguês e tô no seu restaurante O palácio que eu quero A cabeça do patrão Você pediu prato Disso daí eu tô farto Só que na batalha mano Eu vou matar esse cara porque ele é chato Ele falou de prato Realmente Sabe por que cê é um lock? Se é prato eu tô virada paulista Porque nós vai ganhar Ragnarok Ganha Ragnarok Cê tá ligado parceiro que esse é o precipício Ragnarok é apocalipse Eu sou Gênesis Trago o início Sabe por que que você é cuzão? Cê não arruma não É Ragnarok Eu sou o Thor É digno de tá na minha mão Só que na batalha agora Esse cara é um frustrado Ele não é o Thor Ele é um lock Pois cê é um boi mimado Você tá falando até de Gênesis Você é uma fraude Fala de Gênesis Apocalipse E o Salmo 91 nesse terceiro round Imagem 3 Ah não, não tem isso não Não tem Ei Nunca ganhei do LIT Isso é fato Não é um feat Pelo que eu me lembre Mas Antes que eu te desmembre Eu pergunto se me permite Eu lembrar de tudo que a gente fazia Muito antes desse feat Muito antes desses hits Se não superei o LIT Mas superei os limites que eu tinha Cê tá ligado que eu tô nessa viga Eu ainda tô na mesma guia Na mesma luta É como se eu fosse o mesmo carro em outra rodovia Tio, tava na Dutra Vê se me escuta Hoje eu tô na Fernão Dias E de uns dias Eu escutando Fernando Pessoa Minha leitura, minha livraria Minha voz ecoa tipo todo dia Cê tá me cortando porque acabou Ou porque eu cortei o pescoço desse cria Eu não sei se você imagina Então repagina Que esse MC pra mim é pato e nunca ilumina Cê pode cortar até meu pescoço Só que sua rima não é verdadeira Corta meu pescoço O caminho Cinco quilômetros A época da lei seca Mano eu vou sair vivo Vou sair com meus irmão Que são um contrabandista Só que ao mesmo tempo Eu tô traficando rimas Afinal eu sou artista Cê tá falando Que cê não ganhou de mim Faço meu rap com a alma O tempo passa e coisas não mudam Cê ganhou a vida Mas eu sou seu trauma Né? Todas batalhas que eu já ganhei Todas as vezes que você perdeu Todas as vezes que eu te derrotei Cê pode nunca esquecer o meu nome Cê nunca vai esquecer de RGS Porque se hoje não estou bom na noite É porque um dia eu te amasse em GR Isso que aconteceu Então o que acontece que cê toma no cu Isso não é GR Pra você me vingar Só chamando peixe e gu A rima eu te desmaio É livre o som Eu juro que eu não caio O beat é bom Eu acho desse lá É horrível o som Mas agora eu te enterro Zion Williamson É como uma competição Dos playoffs Não adianta O tubarão não infarta Joga muito como a Marta Mas a semelhança do basquete É necessário Se enterra em quarta Ao qual dia que estamos Vários planos Que na semana estudamos Agora nós nos entregamos Se identificamos Seja pra mina, monas ou manos Mas agora eu mato você no cotidiano Até porque eu sou professor Trago o papel na prova Você é o lion Você não vai me derrotar Porque pra cada leão Hoje eu sou Daniel na cova Cê falou que você é do basquete Sem terra Mas cê tá ligado mano Que pra mim é improvisação Enquanto os mano que tão perdendo 3 pontos Porque tavam se perdendo Na bosta de um garrafão Então explica aí pra mim qual que é dessa parada Cê sabe que eu tô mudando minha percepção Eu tô acostumado a lidar com boas coisas Entre péssimas escolhas E ótimas decisões Então cê percebeu Que essa é minha colocação Cê tá ligado Que eu me sinto uma equação Sou o X da questão De tudo que você falar No seu corpo Sou uma ferida Que é sem coagulação Sacou? Cê sabe que eu me sinto combustão Sou tipo Donatello Te batendo com o bastão Enquanto eu vou seguindo E pinto a capela assistindo Hoje não é sexta É quarta Mas aí não é uma solidão Cê sabe que o bagulho é louco Meu parceiro E agora a gente tá passando Pelo tapetão Aqui sem repescagem Meu verso é sem massagem Cê tá ligado Que é a mesma visão do escadão Meu sonho é ruim pra você Com isso não me comovi Escrevi porque eu precisava me expressar Não porque cê queria me ouvir Eu não sei se você precisava Minha mente talvez defecava Mas eu tava falando de tudo aquilo que minha alma precisava O meu sonho é formar a expressão Porque eu tô acostumado a pressão Eu tô me lapidando Que eu sou diamante da lama Eu ouvi uma visão Você sabe qual era a promessa Hoje eu vim ser a realidade Você tá entendendo Que eu me sinto apocalipse A calamidade Eu quero beijá-la em meio ao equilíbrio Cê percebeu que eu quero viver Minha pior fase em um passamento E não culpa na mapa Que eu quero viver Essa aqui é a parada Meu mano cê sabe que sua mente vai virar Eu tô te mostrando qual que é a grande diferença Entre viver e respirar Você já mostrou toda a diferença Entre viver e respirar E agora eu mostro a diferença Pra você Entre ver e enxergar Você não falou sobre o tapetão Mas eu vou te pôr no seu lugar Eu sou um gênio zooladim Porque aqui eu nunca deixei a desejar Sempre faço isso acontecer Sem tapetão para eu vencer Se eu ganhar batalha de forma justa E foda-se o STJD Então hoje não dá pra você Porque eu já sei como funciona a vida Você falou que deixaria sem coagular Todas minhas feridas Mas eu falo na verdade Represento a cidade Falo muita intensidade Minha ferida tá aberta Igual um poeta pra sociedade Mano, aqui não vai ter nenhum problema Porque se eu te enfrento aqui nesse combate Cada palavra que eu mando na sua cara Vai adentro a alma e não tem mertiolade Poupou, não tô com a arma engatilhada Mas vou explicar o proceder Eles vão gritar que vai dar merda Só vai dar merda se nessa batalha passar o JP Tio, aí vai dar bosta, vai dar merda Na verdade você não é nem o adubo Porque a sua bosta é cheia de agrotóxico Porque MC você é zero conteúdo É, batalha de sigla Jão Você tá ligado esse é o fim Uma aleta pra trás Diferencia quem é MC bom de um MC ruim Tipo, a letra no alfabeto Jão Você tá ligado que você não explana Mas minha rima é tipo alfa e beta Então nesses versos que eu fiz você num gama Você disse que minha bosta é cheia de agrotóxico Que que você é fiscal de cu Eu não sei o que você tá falando Então sinceramente eu tenho um papo a tu Cê sabe que agora cê entrou em declínio Seja na favela ou seja no condomínio Eu não sou fiscal de vaso mas esse acaso Eu vou ser fiscal de vaso sanguíneo Pra ver se você tá sangrando de fato Ou se cê tá sangrando de mentira Porque é como acontece nos filmes Ninguém ali atira Ninguém ali morre Ninguém ali corre Ninguém ali suspira É, tô me sentindo aqui nessa batalha Pois ninguém me ataca Que ninguém rima Que porra é essa eu não tô entendendo Cê tá ligado desenvolvendo Vamo que vamo É só o primeiro round É como um motor e eu só tô aquecendo Ai Você não mandou uma rima nova Sem chegar atrasado pra agora tomar uma sova Se acha o melhor no sentido estético Porque eu sou um partento fantástico E você é patético Não rima nada Pode tentar Que eu sou monstro Que vai voar na jugular Cê trouxe eles Cê deu sua vida Eles viraram no Power Rangers E aceitaram chiquititas Não vai além Se é chiquitita Sua mente ela mexe bem Por isso mesmo que você já para no chão O Liu Vi especialista em vacilação Pra cê não entender Que cê é animal Eu cheguei atrasado Porque o melhor vem pro final Pra cê entender Que aí mais cancara No final o tic tac tá batendo na sua cara Tic tac é um caralho Meu mano é sem caô Vai precisar de tic tac pra anestesiador Tá achando o que? Capacho Esse palco aqui é muito alto E seu talento tá lá embaixo Mas não ganho round Talento embaixo Porque eu vim do underground Por isso mesmo que eu rimo no instrumental Sou underground Não preciso fazer você de degrau Sou underground Mas eu faço rima de Detroit Eu sou a Maria Sou a rainha do tic tac Se achar o melhor aqui na noite Esquece aquele aplicativo no pescoço Vai só corte Falou de tic tac na trilha Lá que eu to pagando as contas da minha família Por isso mesmo entende a poesia Não fala do meu corre que nele cê não sabia Palmas pra ela Meus parabéns Ela só conseguiu correr Crescendo nas costas de alguém Se precisar de costas se prepara Minha palma é diferente Vem no mic Minha palma vai na sua cara Nas costas de alguém Fala pra Maria Se não fosse o Samuel Ninguém nem te conhecia Esse é o MC Quem não encaixa na base O Lil V conhecido Por morrer em primeira fase Então rapaziada Acabamos de reagir a uma hora de batalha de rima Você já sabe do projeto 60 dias reagindo a uma hora de batalha de rima Acabamos de reagir aqui Uma hora e um minuto de batalha de rima É isso Se inscreva no canal, ativa o sininho Deixa o like, deixa nos comentários Seu MC favorito Qual você mais gosta E deixa nos comentários Xingamentos ou elogios Tanto faz Comenta qualquer coisa aí Só para dar engajamento Tamo junto É nóis Falou, se inscreva aqui no canal RimaSolo HD